É tutório Sou um pai Oh, 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 oh Oh, oh. Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh E vai dar uma olhada para frente para o Zuaí. O que nós podemos ser amigos? Estamos em uma base militar. Os dois deixarem as diferenças de lado. O que é o Zuaí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.